Da última vez eu guardei essa canetinha, eu tenho até hoje Todas as porralhas Vamos começar mais um vlog, esse é muito, muito, muito especial Eu vou viajar com o Victor pela primeira vez de Polaris A Polaris é uma cabine muito, muito incrível da United Eu já viajei com eles para Chicago E aí eu tive uma experiência muito incrível E aí por que não viajar de novo, né, estamos aqui Vou mostrar para vocês alguns detalhes E essa é a primeira vez do Victor Fui contemplado nesse consórcio Eu vou mostrar para vocês o que ele está achando Primeira experiência, vai contando tudo, não é bom Vai sendo sincera, viu, porque o Victor é a pessoa mais sincera do mundo Então vocês não esperem menos do que isso Mas deixa eu virar aqui para mostrar para vocês o espaço, a comodidade e todos os detalhes Então já clica em gostei, porque essa viagem vai ser muito especial E a gente já está começando de uma maneira muito, muito, muito especial Porque é um presente de Deus mesmo Eu amei a Polaris, eu estou muito feliz em fazer viajar de novo Eu já vou começar tirando o meu tempo Embaixo, ó, tem muito espaço, velho, muito Opa, agora sim, vamos começar o vlog, né Tem muito espaço aqui, eu coloquei minha bolsa aqui Amor, estou muito feliz que você está aqui do meu lado Tcharam! Temos água, uma necessaire do Star Wars Pega meu Deus do céu Da última vez eu guardei essa canetinha, eu tenho até hoje Está na minha bolsa Escovinha de dente, gente, é tudo do Star Wars Da última vez era do Homem-Aranha E aí, rapaz? Está top aí? É! Essa poltrona, como eu mostrei no outro vlog para vocês Ela deita 100% E aí, o bichinho que tem as pernas bem curtinho, né Vai conseguir botar aqui, ó Olha eu, eu nem alcanço E ainda vai todinho quando isso aqui sobe Tu tá chique, hein, menina? A última vez que eu vim, quer dizer que foi a primeira do caso Eu falei assim, cara, não, 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 não Eu não posso viver isso sozinha O bicho tem que viver, experimentar isso comigo E eu estou muito feliz, de verdade, assim Deixa eu fazer um tour aqui para vocês Essa é a cabine Polaris Deixa eu ver se eu consigo mostrar Essa aqui está sendo dividida Então essa é uma poltrona E essa é a outra Vitinho Vitinho está sentado nessa Estica aí as pernas, mono Meu Deus, meu Deus, eles nunca tiveram tanto espaço Tu que tem 1,92 e estica as pernas Então ela inclina totalmente E aí eu vou aqui do lado dele E aí isso aqui pode subir, sobe aí Para a galera ver Então se você não estiver viajando com algum familiar seu Você pode subir E aí, como ele é meu maridinho A gente vai de mãos dadas aqui, né, amor? Ai, que romântico Caraca, eu vou te pôr Curtiu? 5 e pôr no meu ano Essa é a primeira vez do Vitor Top, hein? Aí tem a TVzona Espaço para as pernas Mô, bota a minha mala aqui em cima, por favor É tipo assim, um para cada, entendeu? Você não divide com outras pessoas É seu e é seu Analisa a água Ela ofereceu o champanhe Por que tu não aceitou? Eu sou crente A água é boa Olha o espaço que tem, cara É muito, muito, muito absurdo De maravilhoso E aí aqui É uma outra cabine, é o corredor E aí o meu maridinho junto Certeza que no meio do negócio ele vai fazer isso aqui, ó Não mexe Eu já apertei, por que não subiu? Porque apertou o cabelo Deixa eu mostrar pra vocês aqui o cardápio, né? Aqui vem a entrada O prato principal Eu escolhi o salmão grelhado Mas tem todas essas opções Aí de sobremesa Tem doces, tem sundae Eles passam com o carrinho E ainda tem a refeição antes da chegada Aqui tem um melatinho com frutas, hein? É um café da manhã Chegou a nossa saladinha de entrada Aqui é um salmãozinho com alcaparra Pão Eu pedi um suco de cranberry Feito aqui do lado E eu tô assistindo um lugar chamado Notting Hill Que a Ká sempre fala e eu nunca assisti E vamos ver, tô assistindo em inglês Pra ver se eu entendo alguma coisa Pouquinho, mas vai E eu já deitei aqui, ó Esse é o jantar Legumes, salmão Ai, que delícia E eu continuo assistindo filme Entendendo 10 centavos, mas tô Olha o que temos por aqui Um sorvetinho com calda de caramelo Eita Vamos provar esse chocolatezinho aqui Com sorvete, uma delícia Tem brownie Hummm Tu vai amar isso Hummm Tem que ser Eita Tu botou amêndoas em cima Mostra o teu aqui na luz Olha o dele Melho Sabe pra quem é polar esse cara Esse aqui se chama hábito Quero provar Dá um pouquinho aqui na minha boca Deixa eu mostrar O banheiro dessa aeronave É bem espaçoso, ó Bem espaçosinho Um dos maiores que eu já entrei Aí tem esse espelho Aqui tem hidratante pro rosto Tem creme pras mãos, ó Creme pras mãos Tem um negócio muito legal de roupa Tipo pra passar roupa, sabe, ó É deixar o tecido mais renovado Digamos assim E é isso Sabonetinho Uma luz mara Dá até pra fazer um make E só eu gravar pra vocês Dá até pra fazer o look do dia Tá 14 minutos Unde o meu Tem um Pocah E meu Proc presentation É Bustos É E E Ei Oi 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 louco Pra vocês verem como o Vitor realmente me imita, ó. Pelo amor de Deus, peça café. Peça um balde de café pra você acordar. O Vitor só funciona depois do café. Chegamos, agora a gente vai no lounge da Polaris e vou mostrar pra vocês. Olha que lindo aqui. Olha como é enorme. Vamos colocar nossas coisas aqui. Como a gente voa de Polaris, aí aqui no aeroporto de Nova York tem uma sala só da Polaris. Tem o da United e tem o da Polaris. Muito parecido com a que eu fiquei em Chicago. Só que a de Chicago foi super rápida. Aqui tem cabinhos pra tomar banho, pra descansar. Então, tipo, é um conforto. Nem que você vá passar uma hora. É incrível. Mas se você for passar, tipo, muito tempo como a gente vai ficar, a gente vai ficar mais ou menos... Quantas horas, Moki? Mais umas três horas, né? Eram cinco, a gente passou meia hora só procurando os perdidos. E aí eu vou tomar banho, vou fazer aquela rotina de skincare que eu não fiz no avião, porque eu capotei. E aqui é meio que eu tenho que fazer um pouco de silêncio, porque é pra galera descansar. Conta pro povo o que tu achou. Muito bonito. E do voo, tu dormiu? Eu dormi e capotei. É diferente, né? Muito. É muito diferente, gente. É assim, quando você volta pro outro, você fala... Deixa eu ir lá de novo. Mas na volta tem mais, viu, amor? Gente, foi muito bom o voo. Foi muito bom. Foi... Eu descansei bastante. Comi muito. A comida é muito boa. Então, eles serviram duas refeições. E agora, vamos atrás dessa cabine. De tomar banho, que eu tô precisando de um. Fica lá pro momento, chorosinho. Aí, assim, eles dão tudo aqui. Onde será que é? Deixa eu ver. Ah, é ali, né? Não precisa de tomar banho, não, cara? Tá boa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tô aí. Vamos lá. É aqui, ó. Shower Sweets. Ai, meu Deus. Eu sou ceguinha. É aqui. Ó, e também pra descansar. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou fazer um tour aqui pelo banheiro, ó. Aqui temos um espelho Mara, que eu vou já fazer minha skincare aqui com vocês. Esse é meu look, ó. Tem um espelhão aqui. Tô com essa calça da Adidas. Essa jaqueta, que eu vim com ela fechada, mas tá muito calor nesse aeroporto. E ela é tipo um conjuntinho. Eu tenho um top e um pênis branco. Aí aqui tem todas as toalhas, toalha de corpo, de rosto. Tem uma bucha também. Inclusive, ela perguntou o que eu precisava, porque aqui eles têm uma lista de tudo. Assim, se você estiver vindo sem nada, eles têm desodorante, shampoo, sabonete. Tudo, tudo, tudo. Eles são todos equipados e aí você vai dizendo o que você precisa. Hidratante pro corpo, pro rosto. Aí eu pedi só um desodorante. Eu tinha o meu, mas eu quis saber como que era. Daí aqui temos um banheiro que é mil vezes melhor que o da minha casa. Com chuverão. Olha esse chuverão, hein? Claro que eu trouxe também as minhas coisinhas. Ó, eu trago o que na minha necessaire? Não que eles não deem, porque lá eu ganhei escova de dente e tal. Mas eu trago sempre uma escova. Aí eu tenho essas miniaturas aqui da Lustane. Então, esse aqui é um sabonete. Isso é ótimo pra você levar em viagem. Tenho isso que é perfeito. É um shower oil. Isso é a coisa mais perfeita do planeta. Aí vem um hidratante pro corpo também. Um hidratante pras mãos. Eu tenho um mineral 89, pequenininho também. Um aquafor. Aí tem uma miniaturinha de perfume. Colírio. Esse hidratante da Laneige. E o de lábios. Também da Laneige. Pronto. Banho tomado. A única coisa que eu esqueci de dizer é que óbvio que eles não têm calcinha nem roupa, né? E cada um traga o seu. Duas dicas de ouro perfeitas que vocês têm que ter. O primeiro são esses lencinhos demaquilantes da Neutrodina. Eu tenho vários. Eu comprei um pacote bem grande. E aí é perfeito pra você levar na bolsa. Pra você tirar a maquiagem. Porque ele é individual. E eu tenho esse lenço umedecido íntimo. É muito umidade, né? Os rumores que a gente tá mostrando. Mas a gente que é mulher sabe que é necessário. Então, às vezes, por um voo muito longo, assim, é muito bom. Principalmente quando não tem essa opção de tomar um banho. E fazer minha rotininha com vocês. Se você estiver gostando, já clica em gostei, hein? Eu vou usar o desodorante daqui. Vamos ver como que é esse deodorante. Timidais. Deixa eu passar um perfuminho. Tá cheirosa pro meu marido. Que, inclusive, não sei se vai tomar banho aí. Que o homem é cheiroso. Mas acho que ele vai. Ainda tem mais três horas de voo, então. Ou de espera. Então, ainda temos muito tempo. E aí, o bom é que aqui a gente come, né? Tem comida inclusa. Quartinho pra descansar. Aí, de hidratante. Eu acho que eu vou usar esse aqui da Laneige. E vou fazer maquiagem agora. Porque, tá bom, já deu. Isso aqui é perfeito pra pele que tá muito ressecada. E eu sempre uso nos lábios. Ele é bem consistente. Renovo na alma. Minha filha, um banho é tudo. E agora, a outra melhor parte. Comer. Bora comer. Ei, véi. Vai tomar banho. Não precisa, não. Você vai tirar. Nada disso. Vai lá, vai. Eu sou cheiroso. Vai, conta pra gente o que tu achou. Eu sou cheiroso. Eu posso contar no banheiro que eu fui. Qual é? Banheiro e não. É top? Muito. Então vai lá tomar banho. Olha quem vai tomar banho. Não precisa. Eu vou só ali. Ele vai tomar banho. Depois de um banho tomado, nada melhor do que um café da manhã. Olha isso aqui, gente. É um crepe com mascarpone. Socorro, Deus. O que é esse lounge? Aqui eu coloquei um pouquinho de upmeal. Que é um, tipo, um mingau de aveia. Ovo mexido. Bacon. Salsinha. Tipo, um sanduichinho de queijo e presunto. Tem todas essas opções, gente. Tem bananinhas. Minha amiga dica da Caio. Somos viciadas. Então tem pretzel, várias coisinhas infantis. Sucos. Olha que lindo, gente. Esse lounge aqui. Pelo amor de Deus. Perfeito. Agora eu vou tomar aqui meu cafezinho. Olha como isso é gigante. Ainda tem esse outro lado que eu não mostrei pra vocês. Os pães croissant. Ai, meu Deus. É o segundo round. Já. Eu já vou pra segunda vez. E o bom é que aqui tem café expresso. Chega mais, chega mais. Café expresso e café coado. Eu matei logo o café coado. Só que um deno naranjá. E tem uns... E aí? Nossa, nem comi. A menina elogia meu look. É uma moça que trabalha aqui super simpática. Falou, adorei seu look. E a menina ali do banho falou, adorei sua jaqueta. Tá fazendo sucesso essa jaqueta, viu? Comprei na internet. Depois de algumas horas, chegamos no nosso destino final. E aí, mo? Estamos em San Clemente, Califórnia. Descansados. Dá pra gente bater uma perna agora, não dá? Dá. Tem um cachorrinho aí, hein? Olha o reflexo, mo, no vidro. Ô, louco. E aí? Vamos comer? Bora. Minha filha, depois que você voa de uma executiva dessas, Não tem pra cansaço. Então a gente comeu bem, mas já faz algumas horas que a gente comeu. O que que tu achou, mo? Conta aí. Cara, acho que a vantagem é essa, né? Você chega no destino descansado. Parece que a gente nem viajou. É, não, mas como que era, né? Das outras vezes a gente chegava só o Mulambo. E o Vitor sempre dirige. E hoje ele tava benzão, né, mo? É. Eu sempre fico com dor nas costas, que eu sou muito grande. Fico com dor nas costas, todo dolorido. Dou no joelho. Tô de boa total. Dormiu foi muito, hein? Eu tava fazendo as contas, foram quase 24 horas. Quase 24 horas, da hora que a gente saiu de casa. É, do aeroporto, assim, né? Saiu de casa e tal, até chegar no aeroporto de Los Angeles, 24 horas. E, cara, passou muito rápido. Muito. Muito rápido. Verdade. Muito rápido. Foi muito, muito massa. E a gente comeu o melhor que em casa. É, ainda tem essa. Você não passou fome de jeito nenhum. Daí a gente chegou uma hora que a gente falou, cara, não acho que a gente vai nem comer. Pois é. É, porque a gente é assim, né? Vê comida. Opa, tão dando. A gente tenta. É. A Carol até falou assim, menino, vamos se mudar que tá melhor do que em casa. Mas é mesmo. Gente, sensacional. A experiência na cabine polares da United é outro nível. É. Outro nível. É muito bom mesmo. Ihiii. Até os filmes. É uma coisa que eu falei no meu post. Atualizei meus filmes. Não, tinha filme que eu tava procurando há tempão nessas coisas aí, né? Nos sites. De streaming. De streaming. Não achava. Achei lá. Valeu, United. Vocês arrasaram nessa leção. Enfim, atendimento impecável, conforto. Sem palavras. Agora, deixa eu mostrar pra vocês a nossa vista. Só pra completar, a gente chegou com esse visual do nosso hotel. Estamos em San Clemente, Califórnia. E só pra fechar o nosso dia, a nossa experiência de viagem impecável. Estou muito feliz. Vamos começar nossas séries? Bora. Aí sim, hein? Acordar com esse visual todo dia. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aventura de 24 horas voando de executiva. Vale muito a pena. E é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Clica em gostei. Se inscreve no canal e deixa sugestões aqui embaixo que você quer ver. Tá certo? Beijo!